E olha quem ficou preso dentro de um carro. Sapeca imagem na tela, Gabriel, olha só um pitbull, gente. Vamos ver nas imagens, os bombeiros aí tirando o bichinho. Ele foi resgatado de um veículo parado ali no posto de gasolina aqui na cidade ocidental. O que os bombeiros contaram? Que o animal estava lá, né? Os bombeiros foram chamados, o animal estava lá preso. Só que quando eles abriram, conseguiram resgatar o cãozinho, ele estava saudável, sem ferimentos aparentes, sem sinais de maus tratos e tudo mais. A Secretaria do Meio Ambiente da cidade ocidental vai cuidar do animal, pelo menos por enquanto. Cadê o dono, gente? Ninguém sabe informar o que aconteceu, por que o cachorro ficou preso ali dentro do veículo. Pelo jeito, ele já estava lá há muito tempo, há horas. E aí eu fiquei pensando, nesse calorão que está fazendo, imagina o bichinho preso dentro do carro. Que dó, gente, que judiação. Mas está aí, a polícia foi chamada, os bombeiros também conseguiram tirar o animal de dentro do veículo, antes que o pior acontecesse. Mais um pouquinho, ele poderia morrer lá com esse calor de 40 graus que está fazendo aqui, essa secura toda. Ô, meu Deus! Mas... Bom, vamos lá.